Hábitos saudáveis podem evitar doenças, podem tratar doenças e podem reduzir os gastos em saúde. Eu vou apresentar aqui quatro estudos científicos que comprovam essas informações. O primeiro deles é esse estudo científico aqui, que foi publicado em 2009. Esse estudo mostrou que as pessoas que não comem alimentos de origem animal têm taxas muito menores de diabetes. As taxas encontradas nessas pessoas são de 2,9% de casos de diabetes. Enquanto que aquelas pessoas que comem alimentos de origem animal têm mais de duas vezes essas taxas. Elas têm taxas de 7,6% de casos de diabetes. Então, se você não tem diabetes e se você não come alimentos de origem animal, as suas chances de terem essa doença são bem menores. O segundo estudo que eu gostaria de apresentar é esse estudo que foi publicado em 2002. Esse estudo avaliou o uso de uma dieta baixa em gordura sem alimentos de origem animal. Pacientes com artrite reumatoide, que é uma doença debilitante, uma doença autoimune. Esses pacientes foram submetidos a 4 semanas de dieta sem alimentos de origem animal. Os resultados foram muito animadores. Esses pacientes tiveram redução de sintomas, tiveram redução de alguns marcadores laboratoriais da doença. Tiveram redução da proteína C-reativa e também tiveram redução do fator reumatoide. O terceiro estudo que eu gostaria de comentar é o estudo que foi publicado em 2001 pelo quiroprata americano Alan Goldhammer. Goldhammer e sua equipe pesquisaram os efeitos do jejum sobre a hipertensão arterial. Pacientes hipertensos foram submetidos a um jejum de água, um jejum que teve uma duração média de 10 a 11 dias. Antes do jejum, os pacientes faziam uma restrição alimentar e após o jejum, os pacientes recebiam uma dieta sem alimentos de origem animal. Os resultados desse estudo foram muito surpreendentes. A redução média da pressão arterial sistólica foi de 37 milímetros de mercúrio e a redução média da pressão arterial diastólica foi de 13 milímetros de mercúrio. Quase 90% dos pacientes hipertensos conseguiram suspender as medicações que eram usadas para tratar essa doença. O último estudo que eu gostaria de comentar foi publicado em 2015. Foi um estudo que avaliou o uso de um programa que envolvia meditação, também envolvia psicologia positiva. Era um programa que consistia de 8 sessões. Nessas sessões, os pacientes eram submetidos a exercícios da psicologia positiva e também eram submetidos à meditação. Esses pacientes foram avaliados ao longo de um ano e foi constatado o seguinte. Houve uma redução de 43%, eu repito, 43% dos gastos em saúde. Os gastos em saúde foram reduzidos quase pela metade depois da aplicação desse programa de 8 sessões de psicologia positiva e meditação. As visitas à emergência reduziram de 3,6 visitas por ano para 1,7 visitas por ano. As idas à emergência foram reduzidas pela metade e os gastos em saúde, os gastos em geral, gastos com consultas, exames, exames de imagem, exames de laboratório, foram reduzidos quase pela metade. Nós vimos aqui, através desses 4 estudos científicos, que realmente hábitos de vida saudáveis podem evitar doenças, podem tratar doenças e podem reduzir os gastos em saúde. O que você está esperando para mudar seus hábitos? O que você está esperando para evitar doenças, tratar doenças, caso você tenha uma? E o que você está esperando para reduzir seus gastos em saúde? Adote novos hábitos, adote hábitos saudáveis. Se você está interessado em saber um pouco mais sobre hábitos saudáveis, recomendo que você conheça o meu programa Saúde Total. O programa Saúde Total é um curso online sobre estilo de vida saudável, no qual nós nos aprofundamos um pouco mais nos hábitos de vida que podem fazer a diferença para a sua saúde. Nós falamos sobre alimentação, atividade física, sono, atitudes positivas, entre outros hábitos saudáveis. O link do programa Saúde Total está aqui na descrição do vídeo. Desejo que você tenha uma excelente saúde, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!